Londres! Contra 10, Londres! Forte, toma banho! Forte, toma banho! Merda! Forte, toma banho! Nice! Que mercado é esse, hein? Contra 10 a 70! 70, é! Contra 10 a mil! Centro, Londres! Centro, Londres! Centro, Londres! Forte, Londres! É um falcão, falcão malandro! Ele falou que ia fazer o último negócio! Vai Henrique! Vai Henrique, 10 a mil! Cinco antes, né? Não te dói nada! 10 a mil! 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 Bom, viu o que você quer fazer? 10 a mil! Isso é importante! É um velhinho que eu quero! 10 a mil! Faz o último negócio Henrique! 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 Não, porque se não fechasse o ciclo com 15, tudo bem, mano. Pelo 10 a 1.000, 10 a 1.000, 10 a 1.000, 10 a 1.000, 10 a 1.000. Não, mas o Brasil escondeu. Compronês a 1.000, 10 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 a 1.000. 10 a 1.000! 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 Zé, 10! Você é 10! Véve me dar a vida, Zé! 10 a 1.000! 10 a 1.000! Vem como é o Reus! Vem como é o Reus! Próximo Franken! Vem como banho! Vamos com a água beautiful! Pelo 10 a 1.50! the 110 a 1. Terry Guild Bapakar 10 a 1.000! O que é isso? 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 O que é isso?